Bom, vamos lá, pessoal. É hora de resetar, tá? Resetar o sistema. O Fluminense, ele tem uma final a cada três dias até o final, pelo menos, do mês de agosto, tá? E a cada meio de semana é uma competição diferente, né? Meio de semana agora, Copa do Brasil. Aí, final de semana, Bahia, Campeonato Brasileiro, tem que resetar. Passou o Bahia, tem que resetar de novo, Copa do Brasil. Grêmio, Reseta, Vasco, Brasileiro e depois já é Grêmio, Libertadores. O Fluminense não tem time pra jogar as três competições. Eu diria que praticamente nenhum clube no Brasil, nem os mais ricos, tem elenco pra disputar três competições diferentes, com time titular, tudo igual. Se a gente pensar bem, o Flamengo, ele tinha um time pra Copa, ano passado, ano retrasado. Tinha um time pras Copas, só jogava as Copas, e um time que só jogava o Campeonato Brasileiro. Ninguém consegue. O Palmeiras não consegue ganhar tudo, o Flamengo não consegue ganhar tudo. É óbvio que o Fluminense não vai ter time pra jogar todas as competições, e é óbvio que a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Eu não discuto aqui ter colocado o time alternativo contra o Juventude. Eu acho que se no mês de agosto você tem um jogo que você pode fazer isso, seria o jogo de ontem. O que me incomodou bastante foi a postura da equipe. Mas assim, passou, a gente tem que resetar. Mesmo com o time alternativo, mesmo com a postura desinteressada, na minha opinião, tiveram alguns fatores que influenciaram diretamente no resultado. Mesmo com os desfalques, mesmo com a postura, o Fluminense poderia ter saído com a vitória. Ontem, lá de Caxias do Sul, contra o Juventude, no primeiro jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Tem como reverter? Claro que tem. Mas será que o Fluminense vai colocar força máxima quarta-feira? Afinal de contas, três dias depois, a gente vai enfrentar o Vasco, na grama sintética do estádio Newton Santos, pelo brasileiro, que o Mano deixou claro ontem na coletiva, que é a prioridade. Depois, já é o Grêmio e o Libertadores. Aí eu te pergunto, o Fluminense vai jogar quatro jogos seguidos com força máxima? Seria Bahia, Juventude, Vasco e Grêmio. Será? Não sei, cara. Provável que não. E aí, poupar em qual deles? Vai poupar contra o Vasco? Clássico? Brasileiro? A gente precisa pontuar para sair do buraco? A situação é muito delicada. Muito delicada. Mas o que me incomodou bastante ontem foi a postura. Além disso, tiveram pelo menos dois fatores que eu vou apresentar para você aqui nesse vídeo, que influenciaram diretamente no resultado. Mas é para resetar o sistema, tá? A gente vai falar disso na sequência. Você que está chegando aqui pela primeira vez, muito prazer. Meu nome é André Luiz, aqui é o canal Sentimento Tricolor. A casa do torcedor do Fluminense, torcedor de todos os clubes do Brasil também, que puder chegar a dar essa moral aí. Eu fico muito grato a vocês. Se você não fez o cadastro ainda na Superbet, ó, está o QR Code aqui para você poder fazer seu cadastro e ganhar até R$500 de bônus de boas-vindas, tá? Você pode plantar o seu celular para esse QR Code ou se você estiver assistindo o vídeo pelo celular, aqui no primeiro link da descrição desse vídeo, todos os vídeos e lives aqui do canal, tem o link para você clicar, fazer o seu cadastro, receber um bônus em dobro de boas-vindas ali até de R$500. Então não perde essa oportunidade não, Superbet, que é a patrocinadora máster do Fluminense, beleza? Vamos lá, pessoal. Eu separei duas e mais aqui para colocar para vocês nesse momento, tá? A primeira é a do Fábio. O Fábio que falhou ontem em pelo menos dois gols, né? Primeiro gol saiu meio atabalhoado, aquela ali, não sei se era uma bola que ele precisava sair espalmando para frente do jeito que ele saiu, meio atrapalhado. Podia ter dado um soco para cima, tentado segurar aquela bola. Eu não sou goleiro, não sou especialista em gol, mas foi uma jogada de trapalhões aquilo ali, né? Que minimamente ele... Muita gente considera falha e eu considero uma falha dele também, tá? Não tão grotesca quanto a do segundo gol. A do segundo gol, o gol de cabeça, jogador do Juventude, a bola foi na pequena área. Ditado antigo, na bola na pequena área do goleiro. O Fábio sai, volta, indeciso, falhou. Então, assim, a gente está falando de três gols que o Fluminense tomou, dois. Responsabilidade desse cara aí, que é um grande goleiro. Está fazendo uma temporada, é um dos poucos jogadores que a gente pode isentar daquela fase ruim do Fluminense. Claro que entregou alguns gols na era de Nis ainda, com os pés, mas com as mãos ele não tinha falhado ainda. E falhou ontem. Então, apesar do time alternativo, apesar da postura desinteressada, na minha opinião, tiveram aí duas falhas, pelo menos, de três gols do Juventude, duas falhas do Fábio. Tem uma outra situação também, pessoal, que isso aqui, para mim, influenciou diretamente no resultado do jogo. Só que o Fluminense já estava vencendo por 1x0, até porque o nosso gol foi no início. Esse jogador que está com a bola nos pés aqui, a resolução não está muito boa, mas esse jogador aqui é o Marcelo, tá? Olha isso aqui. Tem um jogador aberto pela direita, se eu não me engano aqui é o Caomal Elis, do outro lado era o Kevin Serna ou o Lima, enfim. O Marcelo com a bola, com o jogador do Juventude pronto para fazer o bloqueio, era só ele meter esse passo aqui entre os dois jogadores do Juventude, aberto lá na esquerda, para o jogador que estivesse entrando por lá, que eu não consigo ver quem é agora, entrar finalizando diagonal, ou cruzando para esse cara que está entrando aqui embaixo, ou simplesmente rolar a bola aqui pela direita, que ia ser aquele chute cruzado em diagonal, que é praticamente gol. Dificilmente um atacante cara a cara com goleiro em diagonal, ele perde essa bola. Era o Caomal Elis aqui embaixo, se eu não me engano, tá? O que o Marcelo decidiu fazer? Firula. Decidiu pedalar, passar o pezinho por cima da bola, tá? Algumas pessoas acham que foi falta nesse lance, outras não, eu não acho que foi falta, tá? Eu acho que foi um excesso de preciosismo do Marcelo. Muita gente dizendo que ele não quis passar a bola pelo Caomal Elias, pelo aquele negócio que aconteceu, do Caomal Elias falar, dá nos moleques, eu acho que não tem nada a ver. Sinceramente, eu acho que não tem nada a ver. Aí é criar pelo em ovo, colocar pelo em ovo. Sinceramente, eu não acho que não foi isso. Foi uma tomada de decisão errada do Marcelo, que fatalmente aí sairia o segundo gol do Fluminense. E aí, cara, o Fluminense 2x0 no placar, você acha que o Juventude ia virar pra 3x2? O Fluminense 2x0 no placar? Eu acho muito difícil. Muito difícil, tá? Então assim, galera, de cabeça fria agora, ter poupado, ter mesclado, eu não acho que é o problema, falei isso aqui ontem na live pós-jogo, tá? A postura desinteressada me incomodou mais do que qualquer coisa, mas mesmo poupando, mesmo com postura desinteressada, se não fossem falhas individuais, como as duas do Fábio, e esse lance pra mim foi crucial no jogo aí, o Fluminense poderia ter vencido a partida. Um Juventude com oito desfalques, sendo quatro titulares, uma zaga muito desfalcada, um lateral esquerdo improvisado, e o Fluminense tomar virada no segundo tempo, podia ter tomado o quarto gol? Não tem cabimento, não tem lógica. Contra o Bahia é resetar o sistema, foco no Campeonato Brasileiro, 50 mil pessoas no Maracanã, Thiago Silva de volta, André de volta, Arias de volta, Ganso de volta, Fluminense completo, força máxima, pra poder vencer o Bahia, e quem sabe sair da zona do rebaixamento, tá? Depois, Lezão, depois reseta de novo, e vamos ver qual é a ideia da comissão técnica e diretoria. Eu acho uma decisão extremamente equivocada você abrir mão de uma vaga nas oitavas do final da Copa do Brasil, com todo respeito, tendo como adversário o Juventude pela frente, decidindo no Maracanã. Eu acho que o Fluminense tem que botar força máxima contra o Juventude, tentar vencer por dois gols de diferença, que vai ser um desafio pra esse time do Mano, que as três vitórias seguidas foram por 1 a 0, dessa vez vai ter que ser por mais, a diferença de um gol vai pros pênaltis, e depois pensar no Vasco. É jogo a jogo, é final a final. Repito, a maioria desses jogadores aí, e da diretoria, o Mano não tem nada a ver com isso, colocaram o Fluminense nessa situação podre. Agora eles vão ter que tirar. Agora eles vão ter que fazer um sacrifício. E jogar de três em três dias, na minha opinião, faz parte do sacrifício. O mundo tá muito mimizento, né? Agora jogador de futebol não pode mais jogar três vezes na semana, que fica fadigadinho, cansadinho. Antigamente era normal essa porra, agora não pode mais. Jogou três jogos, tá cansadinho, vai lesionar. Pô, peraí, né, mano? Peraí, né? Porra, todo mundo ganha salários astronômicos, todos eles milionários, jogadores de time grande, pelo menos, né? Hotel cinco estrelas, melhor alimentação, fisioterapeuta, massagista, fisiologista, pô, peraí, né? Os caras não podem fazer sacrifício durante um mês, pô, pra tirar o clube de uma situação que eles próprios, a maioria deles aí, colocaram. Pera lá também, né? Pera lá, às vezes a gente mima muitos jogadores de futebol, já falei pra vocês, ficar aceitando poupar, desfalque, em competição de mata-mata, ficar normalizando isso, eu não sei se é o ideal também não, tá? Eu entendo que mais pra frente, o Fluminense não tem condições de seguir nas três competições, mas na frente, por enquanto, eu acho que dá pra levar. Essa, pelo menos, é a minha opinião. Gostaria muito de saber a sua, tá? Então, por favor, deixa aqui nos comentários. Ok, pessoal? Quem não tiver deixado o like, puder deixar o like, é pro meu trabalho, fortalece pra caramba. Se você não for inscrito no canal, se inscreva também. E o Superbet aqui, ó, QR Code, primeiro link da descrição, pra você fazer seu cadastro aí. E ter até 500 reais de bônus em dobro, bônus em dobro, bônus de boas-vindas, né? E em dobro também, né? Você bota 500, você ganha mais 500, você bota 50, ganha mais 50. Tá bom? Então é isso. Fique com Deus, até o próximo vídeo, de um forte abraço, saudações tricolores e vença o Fluminense. Domingo é 50 mil, vitória contra o Bahia e sair aí da zona do rebaixamento pra nunca mais voltar. Tamo junto.